Fala galera do canal vamos lá, beleza? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal E hoje, como já passou o Natal, eu resolvi trazer pra vocês Algumas fotos de criança que com certeza não ganhou presente esse ano É, por causa de suas peraltices ou então alguma coisa que aprontou sem os pais saberem Então acompanhem junto comigo as fotos que eu selecionei e vamos dar boas risadas Bem, nessa primeira foto a gente já pode perceber que com certeza aquele famoso silêncio pairou na casa Quando a mãe está fazendo alguma coisa e percebe que o filho está em muito silêncio Então com certeza quando ela chega lá, um moleque aprontou uma dessas Nessa foto aí eu acho que eles estavam tentando se fantasiar Não sei se é de zumbi ou de árvore de Natal, comemorando a data Então com certeza quando a mãe encontrou essas crianças Não era só o papel higiênico que eles tinham brincado no banheiro não Nesse caso aqui é um caso clássico de criança comendo né Se lambuzou até o que não pôde, até o olho dele se duvidar estava sujo Aqui a mãe teve um trabalho pra limpar, danado Aqui deu prejuízo, com certeza não só na parte da limpeza Mas esses estufados aí que as crianças arrancaram o recheio Com certeza deu dor de cabeça pros pais E lá no final da foto tem um molequinho lá, ó, tá quase escondido Só dá pra ver a cabeça dele, olha lá Isso aqui tem cara de ser menino danado A mãe tá bem pagando as compras no shopping e ele tá aí, ó Dando a volta aí na camisa dela A mãe no mínimo já não tá mais nem ligando pro que o filho tá fazendo O menino deve estar sendo tão danado, tão danado Que a mãe não tá mais nem ligando pra ele Nesse caso aí eu tenho pena dessa criança Bala ou ela sabe onde ela tá realmente, criancinha Eu acho que todo mundo já tem uma história com um vaso sanitário Essa daí ainda tiraram foto Nesse caso aí, com certeza, pelo menos Um puxão de orelha essas crianças levaram Não dá pra ver o que é direito Se é tinta, se é algum tipo de produto aí Que sujou a casa toda Mas essas crianças, além de tomar um bom banho Ainda vai dar trabalho pra limpar a sala todinha E aqui com certeza não é um material fácil de limpeza Bem, aqui a criança não sabia por onde ele ia comer, né? Se ele ia comer pela testa, se ele ia pelo corpo, se era pela mão O único lugar que eu acho que tá limpo aí é a boca do menino Então isso aí acho que nos Estados Unidos é muito comum, né? Manteiga de amendoim E essa criança aí acabou com o pó de uma vez só Mais outro quadro clássico aqui De criança se sujando, comendo Essa aí, como eu falei, papai não é o perdoa, né? Quem não perdeu é os pais que vão ter que dar Vão ter um trabalho pra limpar Essa aqui a criança já sabe até que fez besteira Chega lá, tá aqui, tá lá no canto, né? O pai quando pegar de duas, uma Ou vai brigar ou vai ter pena de brigar com a criança Só pela cara que a criança tá fazendo Olha lá a cara que ela tá fazendo Aqui a mãe que deu mole Olha onde foi que essa criança encontrou esses absorventes, né? E ele, como ele não sabe a utilidade, olha aí Foi pregar na parede, percebeu que gruda lá Então já era Acabou com o pacote de absorvente da mãe Esse aqui, coitado, vai sofrer na hora de tirar Tomara que seja graxa Porque se for algum tipo de tinta Tá complicado, bichinho Tem tinta que só sai com o alfa, com o gasolina, né? Vai ter que tomar um banho num posto Com certeza essa aí tava se maquiando, né? Olhando no espelho e fazendo a maquiagem dela Ela não sabe escolher muito bem as cores, mas Até que ficou legal Essa aqui, com certeza, mandou o menino ir lavar o sofá E o menino jogou o sabão em pó todo em cima do sofá dela E ele ainda tá jogando de pouquinho em pouquinho, ó Ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá em cima do sofá Conseguiu sujar o sofá todo Esse aí foi brincar com alguma coisa que tava em cima da bancada Com certeza café ou então a chocolatada, né? Agora, olha a cara do curumim de espanto Com certeza a mãe dele pegou ele no flagra E ele não teve nem reação de esconder a cara dele, olha aí Aqui muita gente lê, muita gente veste no celular O menino não, tava arriscando a parede enquanto tava fazendo as necessidades Mas se você parar pra prestar atenção nessa foto Na verdade, o menino que tá sentado não fez nada Ele só foi cobaia Olha como o verdadeiro artista está lá atrás, ó Pintando a parede Com certeza antes de chegar lá onde ele já tava Ele passou por aqui, ó Pela bancada, pelo vaso Pelo próprio menino que tava fazendo aqui as necessidades dele E o culpado, na verdade, nem saiu na foto direito E por último, o caso que eu até me identifiquei O menino aí que passou por um mal bucado Com certeza já tá até no hospital Tá até imobilizado aqui com a tala aqui no braço dele Mas ele tá lá de boa, acenando pra foto Tá tudo bem E mal sabe o problema aí que trouxe aí pros pais Pro bombeiro Não sabe nem como é que eles vão tirar essa panela de pressão da cabeça deles Mas não, ele tá de boa lá Isso que é curumim Curumim danado é curumim saudável pra mim Curumim que é muito quieto, tá doente Então galera, foi mais um vídeo para o nosso canal Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti muito fazendo esse vídeo pra vocês Então, como já é de costume Se gostou, comenta Compartilha E não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like se gostou do vídeo E se quiser assistir mais vídeos assim aqui no canal Então, muito obrigado e até a próxima Valeu!